Olá, vamos resolver a mais uma questão do Enem 2015 da Prova Azul, a questão 137. Uma questão de estatística que fala de média aritmética, então vem comigo. As notas de um professor que participou de um processo seletivo, em que a banca avaliadora era composta por cinco membros, são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu duas notas ao professor, uma relativa aos conhecimentos específicos da área de atuação e outra aos conhecimentos pedagógicos, e que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Então, vai ser uma média aritmética de todas essas notas aqui. Utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor notas atribuídas ao professor. A nova média em relação à primeira anterior é, ou seja, teremos que calcular duas médias aqui, uma com todas as notas e uma onde a gente deve tirar a maior e a menor. Então, vamos lá. Então, veja aqui que a primeira média aritmética que eu vou calcular é a média dessas dez notas. Certo? Está aqui as dez. E eu já posso fazer essa soma estrategicamente. Dezoito com doze dá trinta, certo? Dezezeis com quatorze também dá trinta. Dezessete com treze também dá trinta. Um com dezenove dá vinte. E quatorze com dezesseis dá trinta. Tudo isso daqui dividido por dez. De modo que esta soma agora ficou muito mais fácil. Nós temos trinta com trinta dá sessenta. Sessenta com trinta dá noventa. Noventa com vinte dá cento e dez. Cento e dez com trinta dá cento e quarenta. Portanto, teremos cento e quarenta dividido para dez, que dá catorze. Portanto, a média de todas as notas é catorze. O que nós vamos fazer agora é excluir a maior, que foi dezenove, e excluir a menor, que foi um. E vamos fazer novamente essa média para ver quanto é que dá. O que eu fiz aqui agora foi colocar todas as médias, exceto a dezenove e a um. Porque a questão fala que excluiu a menor e a maior. Descarta a maior e a menor das notas. Então, descartei elas duas. E ficou essas notas aqui. A gente não precisa fazer nem soma, nem conta, para saber quanto é que dá essa soma aqui em cima. Nós sabemos que aqui, ó, deu cento e quarenta. Mas eu excluí o dezenove e excluí o um. Portanto, eu excluí vinte. Portanto, esse daqui só vai dar cento e vinte. Tá certo? Cento e vinte dividido para oito. Ok? Cento e vinte dividido para oito. Lembrando que agora nós vamos fazer a média de oito. De oito valores. Portanto, dividido para oito. E vamos fazer essa divisão. Quantas vezes o oito cabe dentro do doze? Cabe uma, né? Uma vezes oito. Oito para doze falta quatro. Baixo zero. Quantas vezes o oito cabe dentro do quarenta? Exatamente cinco, né? Cinco vezes oito. Quarenta e não sobra nada. Portanto, essa média aqui deu quinze. E agora vamos analisar a nossa resposta. A nova média, ó. A nova média em relação à anterior, é. Ou seja, essa daqui é a nova média, ó. Essa nova média em relação à anterior, que era catorze. É o quê? É um ponto maior ou é um ponto menor? Ela é um ponto maior. Portanto, da letra B. Ok? Tchau, tchau. Aquele abraço. Espero que você tenha compreendido a questão. É de média aritmética. Em todas as edições do Enem, caem questões de média aritmética. Você deve ter ela na ponta da língua. Aquele abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.